Copos.com Black November, tá todo mundo aproveitando. Aqui você tem presentes com preço de atacado. Aí você vai ter, por exemplo, linha boêmia, imbatível no preço. O jogo com seis taças, vinho tinto ou vinho branco, de R$ 99,90 por R$ 69,90. Pra decoração, uma linha incrível de Murano. Tem também aqui, ó, centro de mesa, tem vários modelos de vasos, vidro, cristal e a promoção. Vamos lá, de R$ 99,90 por R$ 49,90. Peças em vidro, olha lá, petisqueira, R$ 19,90, tem modelos, que é o mesmo preço da saladeira, R$ 19,90. Jogo americano, tem prata, tem ouro, tem rose gold, tem a linha vintage, cada peça de R$ 9,90 por R$ 3,90. Black November, vamos aproveitar, então você compra aqui uma fruteira de R$ 119,90 por R$ 89,90. Olha que arranjo lindo, ó, vamos falar desse vaso aqui, que era R$ 89,90, sai por R$ 39,90. E depois você vem escolher os seus arranjos. Copos não pode faltar, e tem promoção na linha de importados também. Você tem aqui o cristal ecológico, conjunto com seis, a partir de R$ 39,90. Aparelhos de jantar, um mais bonito que o outro. E a última semana Black November, você aproveita 20 peças de R$ 249,90 por R$ 199,90. Costable Comenale, número 21, tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão e aberto diariamente. É a saída 30,5 da Raposo, aqui é copos.com, presentes com preço atacado. Vem fazer economia!